O debate esportivo analisa os melhores cabeceadores do campeonato brasileiro, incluindo o Verrete do Vasco, um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, os melhores cabeceadores do campeonato, que a maioria são argentinos. E também a escolha dos melhores centro-avantes do futebol brasileiro. Pra você, quem é o melhor centro-avante do brasileiro? Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Deixar claro que o que eu tô falando é pro Vasco continuar com os pés no chão pra continuar essa melhora. Não achar que tá tudo pronto, porque senão você volta a perder e em três rodadas você tá lá atrás. Eu só ia falar dos números do Verrete, só pra não passar, meu amigo Eduardo Barter me mandou aqui, das finalizações, a diferença. 44 finalizações de cabeça nesse campeonato brasileiro no gol. Segundo colocado é o Faco Lopes com 17. 44, segundo, 17. Obrigado, Eduardo Barter, meu amigo. Página futebol e tática, muita gente já deve ter visto, ele me mandou esses dados aqui. Impressionante, você vê como ele é dominante dentro da área. E isso vai gerando, sabendo que todos os clubes hoje têm áreas que observam equipes adversárias, esse é um dado que toda a equipe adversária do Vasco, o departamento vai lá e diz, olha, um dos principais qualidades dele é essa aqui. Só que isso não é uma coisa, pra quem marca, tão fácil assim, tão simples assim, não é? Porque ele, primeiro, ele é dono do movimento, a jogada tá lá, ele tá olhando, o zagueiro também tá olhando. Só que ele tem uma autonomia de movimento que o zagueiro, primeiro, não consegue prever pra onde ele vai fazer, como é treinado. Então, isso se transforma cada vez mais num atributo extremamente favorável pro Vasco. E outra coisa rara é quantos atacantes, nessa temporada, o futebol brasileiro tem que são exímios e cabeceadores? A gente lembra do Verrete, lembrou do Flaco Lopes, o amigo do Conrado Passor, o Caleri. Coincidentemente, até agora não temos nenhum brasileiro. Lucero. Quatro argentinos. Lucero é bom de cabeça brasileira. Também não é brasileiro. Cinco argentinos. Também não é brasileiro. Ah, o Pedro é bom cabeceador. Pode não ser o melhor, o exímio dele, mas ele é um bom cabeceador. Você sabe que, por exemplo, quando o Palmeiras está jogando, você fica com a expectativa que o Humo Flaco Lopes vai botar de cabeça dentro do gol. Quando o São Paulo está jogando, quando... Ó, já que a gente está afrontando centroavante, a gente vai fazer a nossa tier list agora do centroavante do futebol brasileiro, inspirados... Mas bom de cabeça ou... Ah, como vocês quiserem. A gente está rodando o gol do Verrete. Cara, esse gol, a bola não vem tão forte, não é pra sair com essa pressão toda, ele está andando pra trás, marcado. Isso aí é um nível muito alto de cabeceiro. Muito alto. A maioria ali é escorar de cabeça pra trás ou matar no peito. Porque quando o cruzamento vem muito forte, o cara vem dar uma pancada, aí você só encosta e ela já volta. Na verdade, assim, de cabeça, os que mais me impressionam são o Caleri e o Verrete. O Caleri também é absurdo. Eu acho que o Caleri, o Caleri, ele acha soluções que você nem imagina que aquela bola seria pra cabecear. O Caleri, o Caleri, o Flaco e o Verrete, mas eu encabeçado pelo Verrete. Vamos fazer a nossa tier list, mas antes, como bem lembrou o PC, e a gente falando do Verrete, domingo, como é que se chamam o centroavantes do Corinthians? Pedro Alberto e Yuri Raul. É, o Pedro Alberto e Yuri Raul, parece a mesma pessoa, né? Domingo, eles perderam muitos gols, mais uma vez. E aí perguntaram pro Ramon Dias, depois da derrota pro Fortaleza, Qual era a diferença do Corinthians desse ano, na zona do rebaixamento, para o Vasco do ano passado, que escapou na última rodada? E a resposta dele foi essa daqui. É um equipo completamente distinto. Na temporada passada, tínhamos um goleador extraordinário, que estava em momento justo. Mas eu acho que aqui, neste clube, temos atacantes que têm muitas situações de gol. O que gera o grupo, o que gera o equipo. Isso é o que nos dá confiança e não tranquilidade. Estamos preocupados porque essa parte que o equipo genera, as situações, se viram hoje, foram muito claras as situações. Muito claras para resolverla e não a pudimos resolver. É um momento difícil para todos. Sei que os hinchas podem estar preocupados, mas há situações que temos que enfrentar. Bom, a nossa checklist está aqui no nosso telaço. Eu vou me dirigir a ele. E a gente colocou três prateleiras. Um jogador extra-classe para os padrões do futebol brasileiro, evidentemente. Um bom jogador. E um jogador mais comum. O comum não é que ele é grosso. Ele é um jogador mais comum, mais ordinário. Tem muitos como ele por aí. Não fazem tanta diferença assim. Então a gente selecionou. Caleri, Cano, Flaco, Hulk, o Igor Jesus do Botafogo, o Lucero, o Pedro, o Ener Valencia, jogador de Copa do Mundo, o Verrete e o Yuri Alberto. São jogadores que a gente selecionou para essa tier list aqui de camisas nove, matadores do futebol brasileiro. Estão olhando pensativos. Vocês que vão colocar os jogadores em prateleiras. Claro que tem níveis diferentes. Faltou o Tiquinho. Não, faltaram vários. Mas a gente faz o Igor Jesus. Faltaram vários, né? Eu digo do... Não tem o Borré. A gente colocou esses aqui. Um de cada clube. A gente não colocou todos os centros avanços. Colocamos alguns para a brincadeira de hoje. Por exemplo, o Caleri. Ele está em qual prateleira para vocês? Conrado. Isso é para o futebol brasileiro, né? Claro. Aqui não está o Haaland. Não está o Lewandowski. É. Ele está entre os melhores. Se a gente não quiser colocar muito lá... Sabe qual a grande dificuldade? Eu tenho a dúvida entre bom jogador e esse extra classe me pega. Eu tenho dificuldade de chamar o Caleri de extra classe. Eu vou de bom jogador. Bom jogador. Vocês podem concluir que no Brasil não tem nenhum centro avante extra classe. Tudo bem. Tem uns melhores ali. O Caleri é qual prateleira? Eu estou tentando primeiro estipular um critério que eu posso usar para todo mundo, entendeu? É isso que eu estou pensando. Porque se eu derrapo no primeiro... É isso. É isso que eu estou pensando. Mas pela influência que ele tem no time, que talvez seja o critério que eu possa adotar, eu acho que ele é extra classe. Para mim, no futebol brasileiro, o Caleri é extra classe. Para mim. Para mim. Pode botar na primeira para mim. Vai ser? Extra classe. Dentro de um contexto... Claro, gente. Futebol brasileiro. A gente não está comparando com o Mbappé, com o Haaland, né? E o Germancano, que no ano passado foi um centro avante extra classe. Vamos falar dessa temporada. Fique à vontade. As prateleiras estão aqui. E o Germancano? Não, se for falar do Germancano, do conjunto da obra, ele é extra classe. Extra classe também? Para mim, sim. Para você, Lozete? Estou de acordo. Ele ganhou uma Libertadores. Tem. Então, sobre o Cano para a extra classe. Sendo o cara da Libertadores. Beleza. E o Flaco Lopes, tão elogiado por vocês no jogo aéreo. Em que prateleira que ele está, PC? Para mim, bom jogador. Bom jogador? Sigo o relator. Bom jogador. Eu acho ele comum. É, isso que eu ia falar. Eu... Botaria tudo para baixo. Flaco é comum e esses dois de cima, para mim, são bons jogadores. Estou pensando aqui quem eu vou botar, mas enfim. Depois a gente... Hulk? Esse é o extra classe. Para para cima. Esse, para mim, é o extra classe. Extra classe. Não é nem centroavante, centroavante, mas joga ali, faz tudo, né? Extra classe é demais. Vocês querem descer alguém de degrau? Eu... Vocês sabem, né? Vamos na hora que terminar, a gente vai decidir. O Igor Jesus, para vocês. Eu acho que o Igor... Fala. Pelo que... Ele ainda não apresentou o que os extra classes já apresentaram. Ele está num momento muito bom, mas para mim ainda é um bom jogador. Bom jogador. Ele já... Ele é um bom jogador. Agora, ele indica que pode... Enfim. E ele indica uma coisa um pouco diferente. Ele não é necessariamente o cara de um toque, né? Não. Como a gente fala muito do Cano, como a gente fala, às vezes, do Caleri, ele é um jogador que tem a capacidade de dar um passe, de sustentar um... Enfim, me parece um jogador que tem repertório. Lucero. Bom jogador. É. Acho bom jogador. Bom jogador, Lucero. Desses aqui, o jogador que foi convocado para a seleção brasileira é o Pedro, do momento, né? O Hulk já jogou a Copa do Mundo. O Pedro está em qual partilheira? Extra classe. Extra classe. Para mim, o Pedro é, junto com o Hulk, o melhor do futebol brasileiro. O Pedro é o melhor centroavante. O Pedro é extra classe da extra classe. Ener Valência, este enigma... Se você for olhar a carreira e os clubes pelos quais ele passou, você diria, poxa, o Valência é um extra classe. Agora, se formos nos determos a apenas a passagem dele até o momento pelo Internacional, ele, para mim, no momento, ele oscila entre bom jogador e comum. O que pode parecer um rigor exagerado, mas ele, primeiro, ele precisa recuperar a estima. Ele, domingo, entrou no jogo contra o Cruzeiro, olhando fixamente. Então, no momento, eu vou considerá-lo em respeito, levando em consideração a carreira com um bom jogador. Rosete? Bom jogador. Bom jogador também. É isso. Colocaria na partilheira comum. Esse com as deficiências que ele tem de finalização para mim. É, não então. Porque aí é a questão do momento. Se for o momento, a gente vai ter que baixar o cano de lá também para o comum. Porque se você pegar a carreira dele, ele não tem dificuldade de finalização. A gente pode fazer um realinhamento. Antes dele chegar no Inter, ele estava com um gol por jogo. Ele fez um gol na Turquia. Ele fez um gol em Copa do Mundo. É. Então, é o momento que realmente... Para mim, se mostrou um jogador comum. De todos esses jogadores, o Einer Valencia só não tem a carreira maior que a do Hulk. Isso. É. Falando em carreira. Carreira. Internacional, passada em Copa do Mundo. Porque o Hulk... É, se bem que o Pedro tem uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, né? É, mas... O Pedro é rei da América, tem uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Acho que a carreira do Pedro é superior à do Einer Valencia também. É. Possível. Possível. Mas, enfim... É nesse nível. O Einer está nesse nível em carreira. Jogou na Inglaterra. Jogou, enfim. Verrete. Extraclasse. Extraclasse? Essa tigeliça é motivada pelo Verrete. Verrete é extraclasse? Ele está na prateleira do Pedro? Eu acho que ele é extraclasse cabeceando. No geral, eu acho ele bom jogador. Lozete dá o voto de Minerva. Cara, eu coloco no extraclasse pelo mesmo motivo que eu citei no começo. Eu acho que ele é o Vasco hoje em dia. A diferença que ele faz no Vasco o coloca nesse contexto de extraclasse. Ele individualmente não é um extraclasse. Mas ali talvez outros também não sejam. É. Porque o Caleri, pra mim, individualmente, também não é um extraclasse. Eu acho que são só três. Eu acho que o ideal sempre é ter quatro. Mas, enfim. Seria Hulk e Pedro na de cima. Abaixaria outros para bons jogadores. Mas você não vai conseguir mudar durante o programa. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E o Yuri Alberto, pra fechar? Comum. 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 Eu acho que o Yuri Alberto é mais do que comum. Mas está difícil tirá-lo dessa... Ele tem com potencial... São duas temporadas. Mas ele não conseguiu demonstrar na prática... Primeiro porque eu acho que ele é o jogador mais diferente de todos esses. Todos eles têm uma característica um pouco mais similar. O Yuri é um pouco diferente. Ele não é aquele nove... Verrete, Caleri, Cano... O que também não é. É o Enevalência que ele... Eu acho que ele lembra mais o estudo da Enevalência também. O problema dele é que são duas temporadas que ele não conseguiu ainda... Se reencontrar com aquele Yuri que você viu no Santos, por exemplo. E até no Internacional. Não é no Santos, depois no Internacional. Há potencial? Há potencial. Agora é assim. Talvez não seja o caso até de futuramente sair do Corinthians, como aconteceu com o Cássio. E aí você está vendo o reencontro do Cássio com aquele Cássio que sempre figurou entre os melhores goleiros em atividades do futebol brasileiro. Pode ser. Pode ser. Eu vi uma entrevista dele no domingo em que ele repetiu uma frase que o Cássio usou muito antes de sair do Corinthians. Ele estava falando depois do jogo. Não, porque o gol perdido, mas aqui tudo sempre sobra para mim. Quando você começa a entrar nesse estágio de que tudo sempre sobra para você, é sinal que aquilo ali, aquele ambiente, aquele lugar, está cada vez mais difícil para você fazer alguma coisa boa. Porque você já está partindo do princípio que se não acontecer uma coisa boa, o responsável é você. Então ficou na prateleira do comum, Yuri, sim. Ele não pode estar junto com o Luceiro. Não. É, por isso que eu falei. Então ficou assim, Caleri, Cano, Hulk, Pedro e Verrete na categoria extra classe para o futebol brasileiro. Bons jogadores, o Flaco, o Igor, o Luceiro e o Ener Valência. Eu desceria o Ener também. Se puder. E o Yuri comum. Agora, se for fazer uma filtrada... Você quer desce o Ener? Desce o Ener. Se fizer... No momento, pode descer você. Pode refazer algumas coisas? Claro. Desceria o Cano, desceria o Ener. Eu ficaria só com o Hulk e o Pedro no extra classe. Espera aí. Eu também. Vamos só no que é consenso. Desce o Ener. E o Ener é consenso? Vamos mais de momento. Um pouquinho de momento contando. Como um Ener. É, aí desce o Cano também. Cano para qual? Vocês acham? Para o bom? Para o bom. Também não deixa de ser o principal da América, né? Eu não desceria o Cano, mas aqui é só o consenso de vocês. Se for para fazer... É que tem a ver com o momento um pouco, entendeu? Eu desceria o Verrete para um bom jogador. Não, mas se você descer o Verrete, eu desço o Caleri também. É isso. Eu desceria os dois. Eu desceria os dois e deixaria como extra classe apenas o Hulk e o Pedro. Pode printar, senão a gente não vai terminar hoje. Desceu? Desceu? Você desceu, diretor? Então eu desceria mais o Flaco. O Caleri e o Cano não podem estar com o Flaco e talvez o Igor Jesus. Assim está bom? Eu achei assim. Temos um consenso? Achei assim justo. Eu também achei assim mais justo. Achei que ficou melhor. Tá bom, eu acho que esse aqui ficou melhor. Na linha do bom jogador tem uns que estão com a mãozinha assim, invadindo o extra classe e uns que estão escorregando para o comum. Esse print deixa menos desconfortável? Sim. Então seguimos. Então seguimos. Essa escolha do melhor centroavante do futebol brasileiro está meio confusa pelos comentaristas. Estão meio indecisos. Na minha humilde opinião, Ener Valência não devia estar nessa lista porque não está jogando nada. Inclusive não está nem marcando gol. O Inter antes da enchente já não estava jogando bem. Agora está péssimo. Domingo venceu o Cruzeiro com um gol chorado de Boré. Ener Valência já foi um jogador bom. No momento está muito péssimo. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva. E até o próximo vídeo.